Você e suas conversas Me decobrar, me sair devendo Me decobrar, isso não pode ficar assim Você de longe parece tão doce Mas é de perto que eu vejo A sua verdadeira cara Minha patroa, seu empregado Que engraçado, minha patroa Você vem com conversas pra cima de mim E eu tão piedoso, confio sem crer Esse seu papo, de chover no molhado E meu ordenado, o vento levou Minha patroa, eu me demito Que engraçado, minha patroa La, 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 la La, 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 la Minha patroa Minha patroa, eu me aquele aniversário Gratinnaga Cliche atar But, seu empregado Obrigado.